No episódio anterior... Você ainda mexe com o universo? Esse é o Wolverine que você estava procurando. Ave Maria, agora estou lascado. Eu gostei de ter feito aquilo. Seu desgraçado! Seu desgraçado! O que é isso? Eu não consigo me mexer. Eu também não consigo me mexer. Ué, o que aconteceu? Mas, rapaz, você estava todo empolgado para acabar com a minha raça. Poxa, é o que eu não entendi. Eu tenho um palpite. Oh, rapaz, Magneto, eu tinha esquecido que você estava aí, hein, rapaz? Meu Deus do céu, estou tão esquecendo ultimamente. Quanto tempo, Luger? Eu realmente não queria estar fazendo isso. Mas ele está me pagando bem. Para mim não é novidade. Eu não sei o que Xavier viu em você. E agora se juntou com esse verme asqueroso. Sua reputação só decai a cada dia, Magneto. Pera aí, Wolverine. Assim você afende a gente. Não fique triste não, rapaz. Eu me sinto impotente assim. Você me sinto frágil. Tudo bem. Afinal, a tortura nem começou ainda. Não fique triste, não. Você vai me torturar? Eu duvido. Você não tem colhões. Eu não tenho colhões, Wolverine? Não. Suas bolas devem ser pequenininhas. Você também tem uma bola de gourmet. Acho que você tem razão. Então vamos mudar de estratégia. Magneto, coloque esses dois bundões para dançar. Você não vai fazer isso, seu desgraçado. Wolverine dançando. Rapaz, que negócio bom, rapaz. Incinclonizadinho. Todo mundo vai ver essa merda. Vou botar o Instagram. Seu desgraçado, para de fazer essa merda, seu desgraçado. Eu adio desgui essa cena pra você que eu nunca ia ver na minha vida. Ah, você tá rindo? Eu acho que você só esqueceu de uma coisa. Esqueci? Sério? O Homem-Araia não é feito de adamantio. Minha Nossa Senhora, você tem razão. Peter, mata ele. Deixa comigo. Peraí, Peter, peraí, 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 peraí. Não foi isso, mano? Toma, seu desgraçado. Peraí, peraí, peraí. Eu gosto tanto de você, rapaz. Não faz comigo, não. Desgraçado. É sério? Eu li esses quadrinhos que cometia problemas mentais. Como é que é, seu pilã atrás? Wolverine, você vai aparecer ou eu vou esperar o outro episódio? Eu sou o Venor. Meu Deus. O que foi? Que bicho feio é esse? O que você disse? Ele tá falando de mim. É mentira, velho. É mentira. Você é lindo. Não deu ouvidos a ele. Não, é sério, é sério. Eu já viajo muitos desses motivos, mas eu nunca vi uma coisa tão feia em toda a minha vida. Deadpool, ele tá me bolinando. Eu tô mandando ele parar. Ô, meu anjo, você é lindo. Ele tá só brincando. Não, não, não. Eu não tô brincando, não. Esse bicho é feio mesmo. Chega a dar pena. Cala a boca, seu merda. Para de dizer a verdade pra ele. O que você disse, Deadpool? Ah, não. Ele disse que você é lindo, meu anjo. Eu vou matar todos vocês. Não, velho. Não é pra atacar ele, não. Não é pra atacar Magnet, não. É isso aí. Eu vou bater nele. Aí tá certo. Vamos nessa, porra. Agora eu vou te matar. Peraí, velho. Peraí, peraí. Eu tô no seu lado? Eu tô no seu lado. Eu sou seu amigo. Dá merda de nada. O quê? Quem fez isso? Quem matou ele? Foi você, seu gigante de merda. Deadpool, me siga. Não temos tempo. Os Wolverines estão acordando. Vem cá, seu desgraçado. Já chega. Ninguém vai espetar a morte do saudoso Venom. Deadpool, corre. Deadpool. Coloca fogo nesses merdas. Coloca da Nipu na van. Apeja. Seu desgraçado. Você vai pedir pra tá morto. Espera, Wolverine. Vamos começar. A gente é mil, porra. Pra onde a gente tá indo, Lupa? Você vai ver já já. Eu espero que você mate esse verme útil. Ou eu mesmo vou matar. Você pode ter certeza que eu vou matá-lo. Acorda, seu desgraçado. Você se lembra daqui? Aqui é a casa da mãe Joana? Foi aqui que você matou a minha família. Foi aqui que você tirou tudo de mim. Eu lembrava que era um pouco diferente. Seu desgraçado. Você ainda faz piadas. Eu vou te fatiar todinho, seu merda. Lupa. Lupa. O quê? Acaba logo com isso. Já não bateu o bastante? Eu passaria dez anos aqui batendo nesse merda. Eu sei. Mas isso não vai trazer a sua família de volta. Você tem razão. Vamos acabar com isso. Sabe o que é isso aqui, desgraçado? Essa é a última coisa que você vai ver. É um presente? Eu vou ver em você. Mesmo depois de tanta coisa, você ainda me ama. Vai pro inferno, filho da... Levanta, camarada. Hoje não é dia de morrer. Quem são vocês? Eita que esse episódio foi virar manusgrama. Espere o oitavo, meu amigo. A parte oito vai ser miserável. Se inscreve e compartilha pra esse canal explodir no universo.